Salve galera, tranquilidade na nave aí, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui trazendo mais um game, é o Dynast War, game que fez muito sucesso no fliperama, e eu queria trazer para vocês aí, vocês podem ver a data ali, a data do game da Capcom, né, 1989, sinceramente eu era muito novo para jogar esse game aí, era muito pequeno, não sei nem se dava para mim jogar, mas hoje em dia eu posso aproveitar aí, né, galera, queria trazer e mostrar para vocês aí, Dynast War, vamos junto, vamos que vamos. A guerra está comendo, né, velho, chegou os heróis, select start, Eu estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, eu estou indo para o campo, eu vou te abençoar. Estou de cavalo, cavalo ali, ó, aqui tu bate para o lado, eu vou te abençoar, para a direita e aqui tu bate para a esquerda, não, E a batalha é sangrenta, galera, não vou ver, Vamos lá, A guerra era sangrenta, vocês aí que vocês estão vendo pulando aí na tela, é sangue, mano, Destrui as barreiras, , 13, minhas Wedding, neighboura você. Arrugado, nós vamos fechando arrodstrong, que você pode derrubar as barreiras? Agora é nós não podemos pegar ouapá, ouço para que você chatee, vamos avançar o território do inimigo, e agora tem um de arco, hein? não quero sobreviventes, nossa, olha, 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 olha o muro dos caras, mano, presta atenção caraca, a tela é baixa, mano tá bom vamos manter agora firmes aí na batalha morreu já, voltou com o vinho já, eu também voltei, voltei com ódio no coração, serpente de luta, você é com o preto? não, com azul ali, né? não, é eu sou aquele de cavalo, não laranja eu sou o cavalo aqui eu sou o cavalo aqui de novo, velho oh deu na batalha, eu sou muito, muito mal, né? ganhei nós eu comi a lança cortei o candangue no me, mano fui eu não olha lá sou aquele velhote que é o velhote aham aqui round 2 aqui é muito sangrento, né, mano? tu tá catando a merda no mezinho todo, né, mano? o que tu pegar tu matar é teu o que tu pegar é meu, mano tá catando o meu, mano? vai lá pra cima fica lá pra cima destrói o bagulho aí, velho ah, tá uma embarcação na outra, né? fica lá pra cima 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 pô, vai lá pra cima pô, vai lá pra cima caraca, como? eu tô aqui eu tô aqui como é que você não pode ficar aqui em cima? vai patando meus itens pô、 eu tô precisando passar, mano pra quê? vou só até a tela com a parada pra passar por onde tu? eu tô aqui pô, não adianta pra um chute na parada te matar os caras não adianta você querer passar a tela com a pessoa vai enquanto a gente é liberando a parada, mano Eu acho que vou nesse troço aí. Agora tem que decorar essa... Matar os caras. Enquanto não matar os caras, a gente não consegue passar. Aí, o doce. Fiquei gostado! Pega um super... Nossa! Peguei um super carro! Pô, tu ganha não! Vai perder o galoço, só que você não pegou a bola Eu tô indo pra cima toda hora Eu tô indo pra cima toda hora Eu tô indo pra cima toda hora Tem que liberar o caminho Ó, meus inimigos estão pegando aqui, ó Pega um super carro 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 Pega alguma... Para que a sangue não tenha tô, meu irmão Pergunta coisa negrapham... Ah, lá tem tudo direito É isso aí. Caraca, no cavalo eu consegui, hein, fêmea. Guerreiro, ó, eu de espada fiz um cavalo de aérea, mano. Fala, fome. Só recuando, só recuando. Meu, tá? Meu, tá? O quê? Eu tô matando aquilo tudo? Tinha até morrido quando tava ali. Caraca, eu tô pegando os contos todos? Pô, eu tô pegando o que eu tô matando, cara, você que tá olhando, olha o olhaço aí. Passeando, olha o meu, olha o meu lá. Fomei até satiando. Ih, mano. Olha lá, Denise, olha lá. Cantei um 플� сохранho de lugar. Monde exatamente isso. Talvez aí. Olha o garqueiro aí, mano. Meteu os cara. 1 2 Do que você vai me dar essa disposição. HA 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 HA, YOU MAKE ME LAUGH YOU MAKE ME LAUGH YOU MAKE ME LAUGH OU WAKE ME LAUGH OU WAKE ME LAUGH A Lá, foi teu agora Tu tá lá pra cima Tu quer... Doda-o Cara, o meio é neutro Eu posso pegar os cara no meio É, mas eu também tô metado pra cima UA... Agora eu ando com a superfaca O meio é neutro Você quer ficar com meio e lá em cima também? É isso? não entendi qual parada é é tá bom, pode ir no meio de qualquer hora mas também não pode pegar tudo zero lá em cima não na inteira também ó, tava aqui em baixo agora é outro ó ó tu pode ficar aqui em cima ó, olha lá onde eu tô, lá em cima eu tô na tua área ó, eu tô lá em cima mas tu quer ficar no meio aqui em baixo ah juntei caralho, não é meu caralho não peguei nenhuma dessa coisa já pegou 3 já pegou vários pontos já não peguei nenhuma aqui agora ah, tinha que pegar nenhuma outra por aqui ó 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 Você tem quase que derrotado a Huanqin. O outro exército tem invadido a nossa província. Olha que uniforme deles é diferente. É vermelho. Está atacando o neve. É do senhor agora. É do senhor e tu pega. Diga mim sim. É do senhor ali ó. Ah tá. É certo também. Vamos embora. Ih, dá para correr em. Dá como? Eu estou aqui. Mata em tudo. Ih, o arquivo. Pode ter que escorregar essa ponte. Cuidado, cuidado. Nossa. Cerca ele. Cerca ele. Traz perto nele. Cerca ele. Cerca ele. Isso. Não. Acresle forte. É do meu lado. Foi do meu lado. É do meu lado. Assim que p现在 é do meu lado. Eu não entendi. Acresle forte. O dinheiro. abreprofit. Os miners. Preciso. Cap Dinge. Cap Karen, pô root. Cậpnae. Do meu,ουν campo canais. Não dicht aую. Laranja Lava o portão agora não Eles abriam o portão Vem recuando pegando minhas paradas Cavalo selvagem Esse cavio é escudido no cavalo Viu daquela técnica de metal guia 5 É lateralmente Viu daquela técnica de metal guia 5 Viu daquela técnica de metal guia 5 Vamos dar mole Falou da batalha vamos conquistar tudo Escreveu o nosso nome na história Caraca eu tô vendo um vagabundo mano Olha lá gordão Cerca do outro lado Cerca do outro lado Cerca do outro lado Cerca ele Me acertou o cara O cara me acertou Vambora 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 A besta Veja Fui eu que matei? Mas tu matou, mas tu pegou meu bagulho! Pô, fui eu que matei ele, parece até na imagem! Meu velhinho, barulho! Meu pontier! Eu tô com mais ponta, menos ponta, nem percebi! Mais! Mais ponta! Tá bom, né? Padrão, né? Padrãozinho, né? Bora, vambora! Faz medo? Tá mole não que os arqueiros daqui a pouco aparecem, sabe que os arqueiros são perigosos, né? Ah, já me acertou o arqueiro, mano! Tem um cara relaxado! Tá mais rápido pra tu entrar e sair, tá ligado? Que ele não aguenta não! Ih, chegou outro cara aí, outro general aí! Quer cuidar disso aí? Não, pô! Não, não deu não, pô! Bom, vamos acertar ele então! Vamos dar estratégia pra ver então! Vamos ver se dá pra cada outro lado! Ele é rápido! Ele é muito rápido, velho! Tá rápido! Olha os arqueiros castigando, mano! Olha os arqueiros castigando, mano! Olha os arqueiros castigando! Nossa, muito! O caso dos arqueiros! O arqueiro fica castigando com ele pra tu! Tô trocando com ele aqui! Tô trocando com ele aqui! Tô trocando com ele aqui! Os arqueiros, cuida dos arqueiros aí, mano! O cara me acertou. Ué, o que é isso? Pelo amor, mano! O cara me acertou, que mentira! O cara me acertou, mas que mentira! O cara me acertou nessa! Acerta o cara, velho! Mais arqueza, tá ficando... Ok, cara! Aposto da Nera, meu, também tá caixa! Beleza! Calimado, mano, não sei bem só! O cara me acertou! Não, não! É! É! Não só pegue! É! Beleza, tá ligado! E aí Uma espada que vai melhorar a dama Que espada? Não, espada não As pedras, as pedras Nossa, pegou em mim O jogo também é um Vamos mostrar que eu ganhei da primeira Cuidado, os arqueiros são muito chatos Todos os arqueiros tentam matar LOL Tá ligado? A gente gosta A gente gosta também A gente gosta velho A gente gosta velho Maluco, esse general é muito chato velho Vamos, vamos, vamos Olha os arqueiros, olha os arqueiros Lembra o que eu te falei Vamos, vamos Vamos, vamos 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 E agora eu estou enchendo o sarco. Caraca, mano, agora que eu peguei essa pele é boa pra matar o general, mano. Segura o botão assim, ó, aqui que é o de longe, ó. Entendeu? Ah, é, não pegou em mim, não. Oh, pegou uma bagulha ali. Cara, sai que eu tô finalizando um cara bonito, ó. Eu não poder... Eu vou usar o que eu mostrou 2... 2 Pars 2 Pars O que? O que? Ele era que eu já fui Ficou Ficou Ah, eu tô chamando! Aí, naquele ponto da piax! Caraca, ele acrameçou um lance minha! Fim, eu não vim! Fim, eu não vim! Fim, eu não vim! Fim, eu não vim! Fim, eu vou... Eu não vim, eu vou bater o meuorto! O que eu não vim? Agora eu quero abrir o cara, não é? Ah, batemos! Fique o que! Fique no terceiro. Eu? Ah, eu tocado no meio, mano! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATRIAMMENT AQUI TOO OUx TOO OUx 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 E aí E aí E aí E aí E aí A minha 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 mamãe tá ficando amarelo Matou ficou aham E aí E aí Caraca mentira nossa não tem nenhum do jovem Ah E aí 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 Matando A mulher pegou a rebarba Mas eu peguei Eu não matei Mas mentira Você não contou sozinho Tira Para não receber pontos Mas é um ladrão Teve uma hora de talento Chegou uma história diferente Isso aqui é os três guardiões Mano, eu to medo disso aí dos caras Agora que eu faço a primeira barra Opa Fica parado a gente detona, tudo cima e cima, né? Pô, eu tô sendo muito pouco atingido, mano. Quase nada. Fica parado a gente detona, quer ter descontador 2? Agora você aplicar sem deixar, né? Ah, agora o povo me atingiu, olha lá. Quando ele atinge também, ele vai sair pra caralho. Olha lá, botei ali pro chão. Batei os dois. Pô, eu botei sozinho aqui, né? Não, não, eu botei lá. Eu botei sozinho, pô. Eu tô parado aqui. Tem uma trocação franca aqui, aí que eu vim falar que botei. Ah, que bom que eu comprei até a última obra, só acerto. Olha o general, olha o general. Saiu pro meu general. E esse sangue azul tem a bola mais para gastar, tá ligado? Pô, os arqueiro lá, mano. Tudo lá. Nossa, ele tá com a magia, velho. Tá com a magia, ele, mano. Isso, já pegou, mantém a sua estratégia, tá ligado? Porra, ele meteu a lança e nós dois. Agora ele tá de flecha aí, velho. Ele vai sucumbindo, onde é? O sangue dele já tava com o lugar. Ele vai sucumbindo, viu, velho? Ah, que ele já pegou um sangue meu, velho. Morre. Ele tá defendendo, defendendo. Ah, na hora que ele virou e você a flecha, eu peguei pela chuva. Nossa, mano. Finalizar ele agora. Não, não morri. Vai finalizar. Vamos, 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 vamos atacar todo mundo. Vamos, 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 vamos. Vamos atacar todos, atacar todos e o calor da batalha será, quero levar a cabeça desse rei dentro de um pote que serviu para os meus animais, chegamos na vila dele Meu Deus é demais, diversos dentinhos eülentos e por e%. Vá com um bomcal. A gente quer levar a Geraldo que da base, a coisa que estava vendo, eu vou Permanecer mais. mais forte a questão já é o que é ele o cara tem um gosto que usou dois cavalos também não pode se concentrar o salão não, porque vê os caras também que estão atacando uma plança, os arqueiros o cara tem uma armadura forte tiramos duas barras do sangue é o mesmo eu sou maior mas é o mais mais resistente né é tipo como fosse a armadura dele para quebrar a primeira armadura agora ai só tem um misto nele segura ali que eu vou soltar o misto nele nossa um misto tirou um bar bota pouco para ele morrer aí bota pouco a última armadura dele quem será que vai vencer ele não ele escapou de novo descarrega misto nele eu vim ficar panguei rápido agora né nossa ele passou o lance mim mano ele escapou de novo o que é que esse bicho ele ele dá um arrastão em pé em baixo do cavalo tu reparou aham eu vi ele chegou não 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 Fica de novo aí. Olha na flecha, ele está com um flechador e bomba. Está marcando um barco. Está marcando ele. Está marcando ele. Está fugindo. Ele é com um barco. Nossa, não atingiu. Cuidado de pedra. Nossa. Tem pedra vindo. Nossa, você atingiu. Oh, nossa sangue. 488 motoflaca. Vamos lá. Vamos lá. Fugiu de novo. Fugiu de novo. Fugiu de novo. Fugiu de novo. Agora é a casa dele, né? Agora ele não vai poder pôr os papas mais, né? Mas o que ele vai pôr? Mano, a espada aí tá pegando fogo. Matou eu. Aranha, com armaduras dele tudo de novo. Ele foi em casa a buscar armaduras do melhor dele, né? Acertou o viado! Arqueiro! Sai! Dois arqueiro que tá tendo fecha labrana, né? Ai, tenta matar os arqueiros também. Nossa, o arqueiro me matou. O arqueiro tá castigando do outro lado lá, mano. Eu tô mantendo só o lado de casa do arqueiro. Tem que ficar mantendo do outro lado. O outro lado ele fica voltando. Fica voltando. Então, eu fico do outro lado atrapalhando ele também. Sim. Só eu aqui que tô complicado, mano. Olha lá, tô lá do lado dos arqueiros lá. O outro lado tá cheio de arqueiro. Pega pelas costas. E aí. Olha lá. Dois arqueiros. Eu tô mantendo aqui. Olha lá. Aquele me matou, mano. Que isso? E aí. A luta armadilha dele está muito forte! Merda! Esse aqui é o meu! Recuando, recuando! Ele está sucumbindo! Caraca, a defesa dele é muito forte! A defesa dele é novo! A magia! Eu já quero atrapalhar a gente, olha! Qual é o mais pescoço? Eu já quero atrapalhar a gente! Qual é o mais pescoço? Caraca! 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 Espere! 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 Abre! Eu acho que eu vou botar uma fita assim, eu não lembro. Nossa! Nossa, ele é um chocone, mano! Eu acho que ele está lá em uma barriga para ele. Tá lá! Faleceu, seu velho! Desgraçado! Foi eu, palhação! Caraca, deu o X do Batossai nele, mano! Bateu o General, mano! Tá lá! Batossai Retaliador, viu os Batossai Retaliador? Não! Kenshi Rimura? Nunca vi! Kenshi Rimura, mano! Olha lá! Destruiu o barraquinho dele, mané! Ah! Tomei a favelinha dele! Nós! Não, eu sou o General, eu sou o General! Você foi o meu ajudante! Mãe, não, mas eu também te vou... Não é culpa disso! Olha lá, onde escreveu o nome agora? A gente vai saber quem vai ser o General Máximo agora, quando aparecer lá os Records, tá ligado? Eu botei o meu horário! General Máximo! Quem ganhar ali no recorde final vai ser o rei, beleza? Vamos ver agora, quem vai ser? The Best? Mark! The Mark! Eu sou o rei! Eu fui terceiro! Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí! Deixa o joinha no vídeo! Se não for inscrito, acompanha o nosso canal! Se inscreve pra não perder! É sempre checando a playlist do canal! Tamo junto! Falou! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Bye bye! Bye bye! Bye bye! A lá, curta o finalzinho aí! Mais um final épico! Mais um finalzinho épico aí do nosso... Nossa jogatina relaxante! Nossa o que? Isso aí galera! Nossa o que? Isso aí galera! Nice War 2! Comissão! Que de novo galera! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau! Tchau!